Queridos e amados irmãos e irmãs, na graça, na paz e no amor de Jesus, estimados irmãos e irmãs paroquianos e paroquianas da nossa tão querida paróquia de São João Batista, a igreja. Celebramos, segundo o calendário da Santa Madre Igreja, neste domingo, o vigésimo nono do tempo comum, dia em que celebramos também o dia das missões, dentro do Espírito, que nos faz entender que outubro é o mês das missões. É bem verdade que, durante muito tempo, a igreja celebrou outubro como o mês missionário, o que permitiu ficar impregnado no coração e na mente de muitos dos nossos fiéis, de que o batizado precisava apenas exercer o seu espírito missionário no mês de outubro. Ultimamente, a igreja vem nos provocando, vem nos exortando a termos consciência de que somos missionários todos os dias do ano, todos os meses do ano. Portanto, outubro é o mês em que comemoramos, mas o Espírito missionário deve estar sempre dentro de todos e de cada um de nós. O que é ser discípulo e o que é ser missionário de Jesus? Ser discípulo é ser aluno ter capacidade de aprender com o Divino Mestre. E ser missionário significa dizer colocar em prática aquilo que aprendeu com ele. Quando o documento de Aparecida, 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha, nos fez pensar neste sentido, para que sejamos discípulos e missionários do Divino Mestre. A liturgia que celebramos neste domingo, nos faz pensar ou repensar alguns aspectos de nossa fé. Pois na primeira leitura, em que o profeta Isaías nos levou a compreender que Círio, o pagão, foi utilizado por Deus como instrumento, ou ferramenta da ação libertadora do povo de Israel. Tanto tempo depois, aquele povo que experimentou a libertação de Círio, testemunhou a libertação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, pois, em uma missão bem mais ampla do que a missão do Imperador, do Império Péssimo. Nos fez entender que nossa alma está definitivamente libertada e pertence unicamente a Deus. Alguns surgiram para impedir que isso acontecesse e duvidaram do Cristo. Se aproximaram dele e disseram, se o Senhor é bom, justo e santo nos faça então entender, devemos ou não pagar imposto a César. Humanamente falando, sendo um de nós, responderíamos, sim ou não. Mas, na verdade, o pedagogo, por excelência, disse Traga aqui uma moeda. Mostrou-lhe então a moeda e perguntou A imagem que vocês contemplam e a imagem de quem? De César, obviamente, o Imperador Romano. E a resposta de Jesus foi A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Que bom seria, meus irmãos e minhas irmãs, se pudéssemos devolver o que é de Deus? Porque olhando para a moeda, nós encontramos a imagem de César. Mas olhando para todos e cada um de nós, nós encontramos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Pois fomos criados a sua imagem e semelhança. Que bom seria que tivéssemos que devolver a César a corrupção? Que bom seria que pudéssemos devolver a César a descrença, a violência, o desemprego? Isso é próprio de César. Mas seria muito bom que pudéssemos devolver a Deus a fé, a dignidade, o espírito missionário, a esperança e a certeza de dias melhores. Peço, pois, a Deus que se digne a abençoar e santificar o nosso povo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.